Sou Caminho Nero Sim, minha amiga, vou te dar o meu abrigo e também meu ombro, amigo, sente-se ao meu lado. Vou passar a noite contigo, tome um trago aqui comigo e me conte o seu passado. Os pontos de apoio dos caminhoneiros, amor sorrateiro, rola a vontade. Eu fui iludida por um carreteiro, que me induziu com joias e dinheiro, troquei meu marido pela vaidade. Deixei minha mãe aos prantos de ar e se não voltei mais na minha cidade. Hoje meu marido tem outra família, troquei o meu lar pela boemia, estou pagando o preço da minha maldade. Mulher, nossos destinos são iguais e a nossa sorte é mesquinha. Você me relatou sua história e agora vou te contar a minha. Foi num caminhão igualzinho este mesmo, comigo se deu uma fatalidade. Fugiu minha esposa com um caminhoneiro, deixou esse homem louco em desespero. Eu jurei vingança, mas não sou covarde. Tudo deu errado, ela voltou atrás, não fiz ela mais, é essa verdade. Se eu visse ela hoje neste mundo cão, cansada e vencida, ou de mão em mão, eu daria abrigo só por piedade. Amigo, por que você é tão bonzinho assim? Amiga, este mundo é tão pequeno e o destino é traiçoeiro. Quem espera sempre alcança, leve isto na lembrança. Como é que faz vingança quando o homem é verdadeiro? Na placa, vem-me do seu caminhão, no mesmo colchão, temos que dormir. Desde que lá fora, desabendiada, por algumas horas estou amparada. Depois de um amasso, voltei a sorrir. Feche o cortinado e despegue o botão, pra fazer amor, venho te pedir. Abri o cinzeiro e pus a bituca, na hora do ato tirei a peruca, que foi o bastante pra ficha cair. Amigo, quem é você e qual é o seu nome? Erga a cabeça, mulher, e vê que sou o mesmo homem que no passado matei sua fome, te dei um lar, amor e um nome. Infelizmente, você me praia. Como recompensa, vou lhe dar a cama. Quando amanhecer, volte para a lama e faça de conta que nunca me viu. Quando for embora, não olhe para trás. Pra mim, tanto faz, se o seu mundo caiu. Mas não se esqueça, mulher, que sou um homem de rirbigo. É isso aí, bicho!